Eu decidi me tornar um assessor de investimentos XP por um motivo muito sério. O mundo mudou, as pessoas mudaram e a forma de investir também está mudando. Minha carreira foi baseada no mercado financeiro. Eu trabalhava em bancos de grande porte, mas me sentia preso ao modelo comum. Queria abrir meu negócio, ter a minha independência e fazer as coisas do meu jeito. Eu mudei minha carreira por isso. Existem muitas pessoas por aí querendo mais agilidade e comodidade na hora de investir. E aí que entra a plataforma de investimentos XP. O modelo de negócio que a XP proporciona vem de encontro às necessidades que minha empresa procurava. A ampla diversidade de produtos de diferentes instituições me permite ser 100% transparente e imparcial com meus clientes. É outra filosofia de negócio. Como assessor de investimentos, o céu é o limite. Você define aonde quer chegar e a XP oferece capacitação, treinamento e toda a estrutura necessária para que você se concentre no que realmente importa. Aquisição de clientes e o seu relacionamento com eles. Hoje posso dizer que a minha carreira é prazerosa e desafiadora. Cada cliente conquistado me dá mais satisfação e orgulho de ter seguido esse caminho. Sem dúvida, hoje eu tenho a autonomia e a independência que eu sempre quis. Se você busca independência e realização profissional, venha transformar sua carreira com a XP.